Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todas as chaves pequenas que a gente tem no jogo Começando já por essa aqui, a gente tá no capítulo 2, eu vou mostrar a chave pequena onde é que tá E onde é que você vai pra pôr ela, beleza? Vou mostrar os dois locais pra você, então beleza, aqui no capítulo 2 galera Vocês vão vir aqui e vocês vão encontrar essa chave pequena, tá de boa? Onde é que vocês vão usar ela? Vocês vão vir aqui pra cima, depois vocês completarem essa área aqui Continuando no capítulo 2 E agora a gente vai voltar e vai usar essa chave aqui dentro É só vir aqui, a gente tem que abrir essa porta ali naquela manivela se você ainda não abriu E vocês vão usar essa chave aqui Só colocar, utilizar e de boa, e abrir Bora pra próxima A nossa próxima galera também vai tá no capítulo 2, nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês De boa? Quando vocês chegarem aqui, é mais pro fim do capítulo 2 Cuidado que vocês tem aqui essas armadilhas, é só chegar ali com a faca como eu fiz E bater na armadilha Agora, vocês continuem em frente Vamos entrar nessa casa aqui E cuidado que ali fora tem bastante armadilha Deixa eu puxar aqui o mapa pra vocês verem onde é que eu tô Estamos no capítulo 2 Ok? E vocês vão encontrar uma chave pequena aqui na frente Vai tá aqui Beleza Agora, no capítulo 3 galera Vocês quando voltarem aqui na vila, vocês tem que passar por aqui Quando vocês estiverem aqui no capítulo 3 Aquela torre ali vai cair Vocês vão vir por aqui Vão entrar nessa porta E vão usar essa chave que vocês panharam no capítulo 2 Vocês vão panhar aqui nessa cômoda E assim vocês já conseguem abrir essa gaveta É de boa Continuando aqui galera No capítulo 3 Vocês vão panhar Vão vir aqui nessa localização que eu tô mostrando a vocês Ok? Vou botar aqui essa cobra E vocês vão panhar aqui uma chave Aqui Só panhar E continuando no capítulo 3 galera Vocês vão vir por aqui Tá ali o comerciante E vocês vão vir por aqui e vão abrir esse baú que tá aqui Não é um baú É uma cômoda Um armáriozinho Que buenas Atenção que eu vou dividir esse vídeo em duas partes Porque ainda não panhei todas as chaves no final Até o fim Tô quase terminando Assim que tiver Eu já solto o próximo vídeo Beleza? Aqui no capítulo 4 Galera Estamos no capítulo 4 neste momento A gente vai vir por aqui Vamos entrar aqui nessa porta Vocês viram o mapa onde eu tava Ok? Não é essa chave É a outra Como eu tava dizendo galera Atenção que Esse vídeo aqui vai ser a parte 1 E eu vou soltar a parte 2 Rapidinho Assim que tiver todas as chaves Só pra vocês verem aqui A minha localização Nesse exato momento Beleza? Então basicamente a gente vai entrar aqui nessa porta Vamos subir aqui essas escadas E a gente tá no capítulo 4 Que boa Eu vou virar aqui Fiz um corte Virei aqui pra trás Fui ali panhar uma coisa E agora a chave vai tá aqui Tá em cima do armário Ali do carrinho Não é isso aqui que eu bati Beleza? Fui pegar a coisa que tava aqui no baú E sem querer eu pegou a chave Tá ali em cima Daquele Daquele carrinho Aqui galera Continuando no capítulo 4 Ou seja Quando vocês estão voltando Depois que vocês pegaram a chave Tenham a certeza que vocês panharam a chave De boa Se vocês não panharam Volta lá e vê se ela tá lá Vocês vão vir aqui dentro dessa casa E agora vocês vão conseguir panhar Aqui A que tá nesse armário Ou melhor Abrir o armário E pronto De boa Continuando galera Capítulo 4 Aqui assim Nessa localização De boa Aqui Vocês Quando puserem aqui A chave da igreja Agora vocês vão conseguir entrar E se você Alex Onde é que panhei a chave da igreja Eu já tenho um vídeo aí mostrando Como é que eu panhei a chave da igreja Afinal tem vários vídeos mostrando Muita coisa nesse jogo Só vocês pedirem Com certeza Aquilo que vocês querem saber Eu tenho A gente vai encontrar A chave Tive uma treta ali atrás Resolvi não colocar a vida Por isso que eu tô assim Porque já O level já vai terminar A gente já vai mudar de capítulo E aqui a gente pega a chave E logo a seguir Galera Nesse mesmo capítulo 4 Logo aqui Do lado da igreja A gente vai sair da igreja Pra poder usar essa chave Atenção que eu vou colocar aí Na descrição O link De Os Tempos De cada uma das chaves E lá vai estar escrito Os capítulos também Que boa Vai estar tudo por capítulo Pra vocês Então é isso galera Eu tô quase terminando O vídeo número 2 Que vai ser a conclusão Aqui dessas chaves todas Falta só duas chaves Pra poder apanhar E vou soltar o mais rápido possível Pra vocês Beleza? Quero agradecer a vocês galera Por ter assistido Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nesse Foi Tchau 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 Tchau